Música Foi no dia 9 de janeiro, no Hotel Meliá em Braga, que teve lugar mais um evento, como tem vindo a acontecer semanalmente nesta cidade. Este com um carisma à parte, com três convidados muito especiais. O cantor José Alberto Reis, que teve a seu cargo animar os presentes antes do início da sessão de esclarecimento. Desta feita por duas pessoas, uma vinda da Madeira, Graça Luísa, a número um da Europa e Lélio Farias, vindo especialmente do Brasil, líder do negócio a nível mundial. Vieram dar o seu contributo para esclarecer divulgadores, futuros divulgadores e curiosos. Estes apareceram em massa e a sala grande que se preparou para receber o evento tornou-se demasiado pequena para toda a gente que compareceu. A boa disposição era generalizada e José Alberto Reis animou a plateia com o seu repertório. Música 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 e otimista em relação ao futuro, agradecendo a todas as pessoas que sem elas o negócio não seria possível. Isto é um plano de marketing que consiste em publicidade online, onde nós fazemos a adesão de uma central de publicidade e por essa central que nós adquirimos, a empresa, fazemos uma publicidade e essa empresa vai nos pegar semanalmente por esse trabalho. Isto é um projeto que tem ajudado muita gente, está a ajudar a mudar vidas. Mas hoje permite-nos, com um pequeno investimento, comprando um produto, termos uma rentabilidade mensal. Isto é o futuro, nós estamos numa área que é um marketing multinível, é uma área que ainda é muito desconhecida, mas será e já é o negócio do século XXI. Ao longo destes meses iniciámos o projeto aqui em Braga, iniciámos num hotel muito pequenino e com uma mesa de pessoas. Ao longo do tempo fomos partilhando isto com outras pessoas, porque como era um projeto bom para nós, fomos partilhando também com amigos nossos e neste momento já temos a nossa rede a nível nacional, em várias salas, inclusive em Chaves. Em Chaves temos grandes líderes como o Pedro Guedes, como o Veras, também temos lá o Filipe Martins e outros mais. Temos o negócio a nível mundial, a empresa está neste momento em oito países, temos também em Espanha. Isto é um negócio que promete, e segundo dizem os analistas, será o negócio do século XXI, ou seja, será a empresa maior de multinível, de todos os tempos. Quero fazer um agradecimento especial à Graça Luísa, pelo apoio que nos tem dado, pela força que nos tem dado, pela visão, pela pessoa que é. Quero agradecer também ao Leilo Farias, eu conheci o Leilo Farias no fim de semana passado, estive num evento na Madeira, um evento onde estiveram mil e poucas pessoas. Conheci o Leilo Farias pessoalmente, estive com ele, é uma pessoa fantástica. Quero agradecer ao Hélder Coelho, foi ele que fez a apresentação do projeto, foi através do Hélder que eu conheci o projeto, e fico-lhe agradecido pela grande oportunidade que me deu. Se não me tivesse falado deste projeto hoje, não teria feito, ou não teria um negócio que tenho hoje. Quero agradecer a todos os convidados presentes, sem eles isto não seria possível, e quero agradecer também, e é um agradecimento especial, a todos os divulgadores que eu tenho na rede, porque sem eles hoje eu não teria o negócio que tenho. Os divulgadores são de todas as classes sociais e de todas as faixas etárias. A satisfação é generalizada, com uma experiência muito enriquecedora. Acho-me um grande negócio, entrei isto há pouco tempo, e já estou a começar a divulgar e a convidar pessoas. Apesar da minha idade, é uma coisa nova, quer dizer, e é uma coisa que dá confiança às pessoas e que resulta em benefícios monetários muito bons. A apresentação foi muito boa, sim senhor, e então consta as pessoas que já têm longa data nisto e já estão com força no assunto, que é uma coisa boa para atrair mais gente. Quanto mais pessoas vierem, mais benefício temos todos. Estão satisfeitos, sim senhor. E vou continuar e vou aumentar, enfim, para a frente é que é o caminho. Esta oportunidade foi-me apresentada por um amigo, e eu na altura fiquei interessado porque falaram-me na possibilidade de ganhar ganhos fixos e comecei lentamente, digamos, comprei uma central pequena, depois fui partilhando esta ideia com uns amigos, fui ganhando mais dinheiro, fui reinvestindo. Posso dizer que hoje, passado quase seis meses, já tenho 12 families e estou super satisfeito. Acho que é uma oportunidade fantástica, consegui mudar a minha vida, estou a conseguir realizar sonhos que de outra forma não conseguia e estou muito satisfeito, simplesmente estou muito, muito satisfeito. Hoje foi um espetáculo, sem dúvida tivemos a oportunidade de aprender muito com o senhor Lélio Farias. Ele realmente é um senhor com muita experiência e pudemos aprender muito com este senhor. Realmente gostei, gostei imenso. Pudemos observar que hoje tivemos uma casa muito grande, com muita gente, muita gente a querer saber mais, muitos convidados, muitos divulgadores, muita gente a ganhar dinheiro, muita gente entusiasmada e eu estou muito feliz por participar neste evento. Vim cá parar através do meu namorado, que entrou através do Hélder. Ele já tem quatro contas, entrou em setembro, se não me engano. Eu entrei em novembro, foi outubro de novembro, já tenho duas contas e acho que toda a gente que deve entrar para a Telex Free, para já estar a ser rentável. E acho que é um bom negócio, acho que é um bom investimento. A apresentação foi muito boa, foi muito explicativa, não é? Fiquei a perceber o que é que consiste a Telex Free, embora também já tivesse percebido porque entrei ontem. Pelo que os meus amigos têm dito, tem havido muito lucro e como eu estou desempregada, também agora convém obter algum rendimento. É um negócio rentável, é um negócio que vale a pena investir nele e vale mesmo a pena estar nele. Sem dúvida, eu estou cá, já sou divulgadora desde maio de 2013 e até hoje posso dizer que é o melhor projeto que eu já conheci. Estivemos aqui com um grande evento, com grandes pessoas, seres humanos fantásticos e também grandes líderes. Estivemos com uma sala cheia que me provocou uma satisfação imensa porque quando comecei éramos meia dúzia de pessoas, meia dúzia contando comigo. Hoje tivemos o privilégio de ter aqui uma sala que se tornou pequenina e é sempre um prazer enorme nós vermos que as pessoas que estão curiosas por evoluírem. Fantástico, sem dúvida. Quanto à questão de no Brasil a empresa estar proibida de exercer a sua atividade, já há alguns meses esta parte, Lélio Faria explica-nos como tudo aconteceu. No Brasil é uma situação diferente, todos nós conhecemos como é a justiça no Brasil, começou toda uma perseguição quando nós compramos a Voxbras. Quando compramos a Voxbras, enfrentamos um gigante, que é uma empresa chamada Oi, que a Oi fornece internet, a Oi fornece telefonia VoIP, telefonia fixa, telefonia por telemóvel. Então quando nós compramos a Voxbras, seríamos concorrentes direto dela. E como o nosso sistema faz a empresa crescer muito rapidamente, a Oi se posicionou contra. E aí começou a parte de politicagem, como eu costumo chamar lá no Brasil, e que funciona muito bem em defesa de poucos, em detrimento de muitos, que toda a população. Então, por enquanto está parado lá as atividades da empresa, não dos divulgadores. Os divulgadores continuam trabalhando normalmente, porque são ligados à Talex Free americana e têm todo o direito de trabalhar por uma empresa americana. E isso continua, portanto, acontecendo, sucesso absoluto, muitas reuniões, mas todo respeito à juiz, à promotora. Mas são coisas que nós realmente não entendemos. A empresa agora quer devolver o dinheiro para todo mundo, e a justiça agora não está permitindo nós devolvermos o dinheiro para todos os investidores. Imagina, é uma loucura, é uma coisa que está de cabeça para baixo. Infelizmente, nós temos que lidar com essa famosa justiça brasileira, ou, como alguns costumam chamar, a injustiça brasileira. Estão defendendo lá, não o direito dos investidores, estão defendendo o dinheiro. E não é o dinheiro dos investidores, é apenas o dinheiro. Então, somente o dinheiro, quase um bilhão de reais estão nas contas da empresa Talex Free. Estão defendendo o dinheiro, mas certamente é porque tem alguém da área da política, da área comercial, grandes empresários, alguém está de olho nesse dinheiro. E a intenção realmente não é mais devolver o dinheiro para os investidores. Esperamos que a juíza Calil veja com bons olhos a nossa intenção e que não leve em consideração o que a promotora disse. Porque a promotora não aceitou fazer isso. Mas quem define mesmo é a juíza e nós estamos torcendo que ela seja justa nesse ponto. Sobre o Norte de Portugal, os convidados vindos do Brasil e do arquipélago da Madeira ficaram com as melhores impressões e prometem voltar. Eu, primeiro, já gostei muito da cidade de vocês. Eu comecei a olhar, comecei a tirar muitas fotos, adorei isso aqui, fantástico. Me falaram muito das pessoas daqui do Norte, de Portugal, que têm algumas particularidades bem interessantes. Então eu já comecei a me sentir em casa, porque já me prepararam que eu ia ver pessoas realmente bacanas, bem interessantes aqui. E é o que nós estamos vendo. Pena que a passagem vai ser muito rápida, mas prometo voltar para poder conhecer um pouco mais a cidade de vocês e divulgar isso no Brasil. Trazer mais turistas para cá para conhecer também a área de vocês. Não tenho dúvida nenhuma disso. Identifico muito com as características dos Nortanhos. Nós sabemos que a Madeira tem muita descendência daqui do Norte. Vocês têm uma postura de atitudes e a equipa, as equipas que temos cá, realmente estão a revelar esse trabalho. Um trabalho com forte atitude e isso é muito positivo, tanto para a equipa, a equipa local, como para a equipa mãe, diria aqui, a equipa Sorrisos, é uma das equipas que nós valorizamos muito o trabalho. Valorizamos muito o trabalho de todos, mas temos um carinho especial por esta equipa, porque foi a primeira equipa que aceitou o meu convite de iniciarmos as reuniões cá em Portugal Continental. É sempre com agrado que cá voltamos. A noite era de festa e seguiu-se um jantar com a música do José Alberto Rois, a dar um toque de encanto a todo o ambiente de sorrisos que se fazia sentir. Música 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 Oh, viste que é meu, e lá de igual, é só um meu amor de volta, porque já te fiz outro novo, já. Oh, tá ligado a tira a tua volta, mas tu mora de ter esta minha dor. Viste tudo. Oh, viste que é meu, e lá de igual, é só um meu, e lá de igual, é só um meu.